Pelo dia, pelo dia, pelo dia ao vivo Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir Um exército de anjos Um exército de anjos O seu general me guarda sim Sim No sangue de Jesus Só você aí No sangue de Jesus O que que há nele? Há poder Há vida em luz No sangue de Jesus Vamos no reggae O Senhor dos exércitos está conosco Deus, Jacó É o nosso refúgio E Fortaleza O Senhor dos exércitos está conosco Deus, Jacó É o nosso refúgio De Fortaleza E essa aqui Hoje sou livre Quem é livre? Canto Para sempre amei Tem tanta música aqui, ó É maior Chora 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 Mais um pouco Chora Molha o teu rosto Não é fácil Mas breve vem Quem sabe agora Quer vitória Quer vitória Vai chorando Gême Chora Quer vitória Vai chorando Gême Levanta a mão Levanta a mão Receita É só É só pedir Mas vai chorando Gême Chora Um, dois, três Eu quero ver Quero ver Eu quero ver Cadê você? Eu quero ver Fogo Santo Eu quero ver Fogo Santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite Tarde, tarde, tarde Minha gente, muito obrigado Pelo carinho de vocês Se fosse pela minha vontade Estaria aqui todo mês Daqui a pouco Vou pro aeroporto Vou pra Palmeiras Pra apresentar Mas não fique com saudade Que domingo aqui vou voltar Eu quero ver Quero ver Eu quero Vai repetir Eu quero ver Esse fogo Santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo Santo Eu quero ver Rebeca Eu quero ver Aqui nesta noite O fogo descer O nosso povo É muito alegre Está alegre Noite e dia É claro 97.5 É que dá isso A rádio Melodia O Senhor é poderoso Opera do norte Até o sul Obrigado Programa ao vivo Parabéns Para o Caju Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo Obrigado Francisco Silva Deus te abençoe Obrigado Marcelo Obrigado gente Da melodia Eu quero ver Aqui da rádio Melodia A satanás Com Rê Obrigado gente Obrigado Fábio Silva Valeu gente